Estamos chegando, chegando aqui na rodoviária de Catanduva, Box 3, vamos desembarcar aqui no Box 3. Nossa, que top hein, isso é louco gente, isso é louco. Chegamos, Box 3, né, plataforma 3 aqui, estamos aqui na plataforma 3 aqui em Catanduva, que lindo ali a rodoviária, que bacana aqui. Muito lindo aí, vamos abrir a porta aqui. E aí pessoal, beleza? Aqui quem falou o Edu, estamos aqui com o Eurotruck Simulator 2, a gente vai fazer uma viagem aqui de São José do Rio Preto. A gente vai sair aqui da rodoviária de São José do Rio Preto para Catanduva, beleza pessoal? Vamos fazer uma viagem top aqui, nosso ônibus já está aqui, né? Estamos aqui com o ônibus da Catarinense aqui, a rodoviária aqui está cheia, vou mostrar um pouquinho o ônibus para vocês aí. Esse ônibus aí é muito lindo, um Marco Polo G7DD, essa é a nave que a gente vai estar usando hoje. Deixa eu ver, opa, deixa eu estar mostrando aqui o ônibus aqui, um ônibus muito lindo, muito bacana, está cheia a rodoviária aqui, bastante gente aqui. Vamos embarcar então e vamos sair devagarzinho aqui rumo a Catanduva aqui. Tá, mais um ônibus lindo esse aí, hein? Vamos estar embarcando aqui, show de bola. Vamos ver se a gente embarca aqui. Aqui, vamos aqui. Bom, o pessoal vai embarcar aqui, vamos dar um Enter aqui para o pessoal embarcar. Show de bola, o pessoal está embarcando. E pessoal, não se esquece de deixar seu gostei, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhuma gameplay de Eurotruck Simulator 2. E estamos aqui no mapa rotas do Brasil, beleza? Vamos ligar o ônibus aqui. Vamos que vamos, saindo bem devagarzinho aqui, ligar a luz de navegação. Fechar a porta aí, o pessoal já embarcou. E vamos que vamos então, deixa eu botar o GPS aqui para poder me guiar aqui. Deixa eu ligar o alerta aqui para sair devagarzinho aqui. Vamos saindo bem devagarzinho aqui da rodoviária aqui de São José dos Campos. Aqui é uma rodoviária meio apertada aqui. Acho que eu vou ter que subir em cima da calçada aqui para poder manobrar aqui, olha. Eita. Subir em cima da calçada de novo, esses ônibus aqui são grandes, essa rodoviária aqui é pequena. Eita, eita. Vamos aqui. Que coisa linda esse ônibus, hein? Bora. Chama. Deu uma bugada aqui agora, hein? Deu uma bugada aqui agora, um batom, um negócio invisível aqui, parece. Eita, o que aconteceu aqui agora, gente? Problemas. Aí, problema resolvido. Não sei, deu uma bugadinha aí de leve, hein? Nada muito sério. Vamos saindo aqui devagarzinho. O sinal fechou bem na hora que ia passar. Vamos ver se a gente consegue manobrar aqui. Esse ônibus aqui é grande pra caramba, parece uma carreta esse ônibus aqui. Show de bota. Vamos desligar o alerta aqui. Tá ligando... Ah, não, não. Tem que virar na próxima, lá em cima, lá na próxima. Tem que virar, né? Vamos virar na próxima lá. Achei que era aqui, mas não é lá na próxima. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Ónibus grande, cara. Pra virar esse ônibus aqui é... Aproveitar que tá com... Tá com sinal aberto. Olha só que coisa linda, senhoras e senhores. Você é louco, olha isso. Você que tá doido. Tem que virar aqui, né? Eu não tô muito acostumado a jogar de volante, tá, pessoal? Então, às vezes eu fico me batendo um pouco com o volante. Ei, fechou o sinal. E aí, é só a nave, hein? Às vezes eu fico me batendo um pouco com o volante. Eu não tô acostumado a jogar de volante. O sinal deira não vai abrir. Vamos que vamos. Ah, não, mas é pra ir reto? Oxi. É pra ir reto? Rapaz. Toda vida reta. Eu ia virar ali que eu tô viajando. Eu ia vir... Vamos, 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 meu amigo. Vamos. Sinal vai fechar já. Achei que tinha que virar. Não, mas é toda vida reta que agora eu tô vendo aqui no GPS ali, ó. Nossa, só tem sinal fechado aqui. Abriu o sinal. Vamos pegar a rodovia. Já vamos pegar a rodovia. Já vamos pra câmera interna do ônibus. Assim que a gente pegar a rodovia, a gente já vai pra câmera interna. Opa. Opa, opa, opa. O rapaz parou aqui na minha frente. A gente vai pegar a rodovia já. A gente vai pegar a rodovia já. Opa, não tá aberto o sinal pra mim? O cara cortou a frente do ônibus ali. Meu Deus. Opa. Opa. Sinaleiro demorado, hein? Vou rodar bastante pra sair da cidade Bastante dentro da cidade Isso aí é legal, bacana, eu gosto Opa, opa, opa Mas tem muito sinaleiro aqui, hein? Caramba, hein? Você tá doido Bastante sinaleiro Agora, nossa, tem mais sinaleiro lá em cima Tem mais um sinaleiro, tô vendo aqui Agora que a gente vai pegar a rodovia agora Daqui a pouquinho, ó Vamos pegar, passar por debaixo do viaduto Se não me engano E a gente vai pegar a rodovia Vou tentar passar rápido aqui nesse sinale Não deu, não deu Eita Dá uma freada aqui agora Acho que a gente vai passar por debaixo do viaduto E vamos subir a pista lá e Vamos pegar a rodovia Vou deixar um pouquinho da câmera externa Pra o pessoal poder ver o ônibus, né? Aí depois que a gente pega a rodovia Daí sim a gente vai pra câmera interna Vai passar por debaixo do viaduto Vai passar por debaixo do viaduto Vamos pegar o acesso pra subir lá na rodovia Nossa, mais sinaleiro? Caraca, São José do... São José aqui é... Terrível aqui essa cidade aqui, cara Meu Deus do céu Caraca, velho Muito sinaleiro É, São José do Rio Preto, né? É isso aí, né? São José do Rio Preto Meu Deus do céu É o bicho essa cidade aqui, hein? É sinaleiro pra caramba aqui, hein? Meu Deus do céu Ainda bem que eles não demoram muito, né? Se não, tá louco Nossa, aí abriu Bastante sinaleiro aqui, hein? Estamos aqui com a catarinense, né? Caramba, vai virar sonhos aqui agora Estamos aqui com a catarinense aqui Tá meio complicado aqui Vai ter que pegar o acesso agora Para a rodovia, né? Pra cá ou pra lá? Não, é pra lá Lá na próxima, a gente vai entrar na próxima Vai entrar pra cá, né? Isso aí Liguei o pisca aqui A gente já vai entrar Vai pegar a rodovia ali Vamos entrar na rodovia Tem um sinaleiro em cada esquina aqui também, hein? Ah, doido Aí, garoto Olha o ônibus da Kaisara lá Passando lá Que da hora Passou o ônibus da Kaisara lá Agora sim a gente vai pegar a rodovia aqui Vamos pegar a pista de aceleração E vamos que vamos Aí Pegamos a rodovia Vamos pra câmera interna, então? Isso aí, galera Vamos embora Vamos embora, pessoal Deixa eu tirar aqui o mapa aí Vamos embora Passou o Marco Paulo G6 lá da Kaisara lá Que legal É tanto sinaleiro aqui Meu Deus Está até atrasado já Chamar ele na seta aqui Olha o ônibus da Kaisara aí Olha o ônibus da Kaisara aí, ó Passamos Olha aí, ó Marco Paulo G6 aí Da Kaisara Devagar aqui Opa, opa Está parando aqui o carro da frente Eita, o que aconteceu? Meu caramba Vai parar tudo aqui Vamos, gente Vamos Olha o ônibus da Kaisara Passando de novo Tem um caminhãozinho Lá na frente Olha lá Oh, Mercedes Ali que lindo Parando o ônibus aqui Tem um caminhãozinho Lá na pista rápida Que está atrapalhando O trânsito aqui Vamos saindo aqui De São José do Rio Preto Então Vamos que vamos Tá novinho lá, ó Feio o trânsito Ah, agora o caminhãozinho Esse caminhãozinho aqui, ó Esse caminhãozinho Estava atrapalhando aí, ó Agora ele entrou Para a pista Da Da direita Tá louco? Ali a placa ali Caminhões Para a pista da direita, né Pô, não tá vendo a placa ali, pô Tem até placa ali Avisando caminhões Para a pista da direita, pô O ônibus da Kaisara Uma subida aqui, ó De jeito, parece uma subida Aí, garoto Aí, garoto Beleza Uma buzinadinha aí Com o motorista da Kaisara Que fama Bora Cara, que visão linda, né Meu Deus do céu Que coisa linda Essa visão aqui Só vai Só vai Só vai Só vai Que coisa linda A visão primelejada aqui Que top, hein Ô ônibus aqui Rápido Federal, acho que é Vou chamar na seta Chamar ele na seta Ó, deu uma acelerada Ó, chamei na seta Acelerou Ó, filha da mãe, ó Eu tô em 110 110 aqui Olha só Chamei ele na seta Acelerou, rapaz Olha lá, ó Meu caramba Pisou Acochou, hein Caraca, velho Eu chamei ele na seta aqui Ele Acochou Essa mudança de câmera aqui Não é muito bom Eu perco o controle do ônibus Olha aí, olha aí Chamar ele na seta de novo Bora, meu amigo Bora Aê Aê Só chamar na seta Essa mudança de câmera aqui É meio complicada Porque Eu perco o controle Às vezes o ônibus Fica mudando de câmera Pessoal, não se esquece De deixar seu gostei Se você não é inscrito Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Estou sempre trazendo uma gameplay De Eurotruck Simulator Farm Simulator Beleza, pessoal? 90% do pessoal Que me assiste aqui Não é inscrito Inscreva-se no canal Não custa nada Para a gente Ajuda muito, muito, muito mesmo A sua inscrição É muito importante Ajuda demais Demais, demais, demais Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos aí Que estão se inscrevendo Que estão curtindo Que estão comentando Compartilhando E tudo mais Beleza? Obrigado Roubar dinheiro aqui, né? Roubar o meu dinheiro Ué, não mostrou Quanto que roubaram? Sei lá Roubaram meu dinheiro Não sei quanto Mas roubaram Nossa, que bonito O cenário aqui Uma polícia lá do outro lado O ônibus demora Vai pegar uma aceleração 80, 90 Vamos coxar Vamos coxar Que a gente está atrasado Vamos coxar Vamos coxar Da rodovia, viu? É a pista de cá A pista da direita 80 e a pista da esquerda 110 É o que a gente está agora Nesse momento A gente está 110 por hora Estamos dentro da lei Dentro da Normalidade estamos A pista da direita 80 e a pista da esquerda 110 110 por hora O máximo Vou chamar Na seta Esse rapaz aqui O cara está fazendo Aí, bora A chama na seta Que os caras saem Olha o radar Olha o radar É legal Tem que coxar Vamos coxar Olha o radar Rápido Fica na faixa Do 100 110 Estamos chegando Já Estamos chegando Estamos chegando Já Vamos chegando Vamos chegar no horário É importante A gente chegar no horário Opa Está trocado A minha seta Está trocada Essa aqui Para cá Essa aqui é para lá Está tudo errado Estamos chegando Aqui em Catanduva Aqui, bora A minha Coca-Cola Ixi O pessoal desacelerou Aqui agora Eita Nós Eita Nós Quarenta Vinte por hora Subindo Os caminhões Aqui Fazer uma conversão Aqui Converter Fazer Pegar a rotatória E ir para lá Acho que é isso Dei a preferência Aqui Eita Nem vi nada Fazer a rotatória Aqui Fazer a rotatória Aqui Vamos indo Lá Tem que passar Por cima Do viaduto Para a gente Entrar na cidade Isso aí Aí Que legal Show de bola Agora Acho que vai reto Estamos perto Estamos chegando Aqui na cidade Catanduva São Paulo Pessoal Que curte Que gosta De gameplay De Eurotruck Não se esquece Quem pode ajudar Ajuda Quem quiser compartilhar Essa gameplay Agradeço De coração Deus abençoe A todos vocês Beleza pessoal Muito obrigado Gratidão Bem alta A mureta Aqui Nossa A altura A mureta Mais alta Que o carro A mureta Isso é louco A altura A mureta Bem alta A mureta Que doideira A mureta Bem alta Isso é louco Olha só A altura A mureta Não consigo nem Ver o trânsito Do lado Do outro lado Opa Tem que entrar Aqui Acho que eu nunca Vim em Catanduva Não lembro Não tô lembrado Opa Não tô lembrado Deixa eu vir aqui Não tô lembrado De eu ter vindo aqui Em Catanduva Acho que tem Catanduva E aqui em Santa Catarina Também Santa Catarina Tem uma cidade Que se chama Acho que é Catanduva Também Se não me engano Ou parecido Chegando aqui em Catanduva Passou Não sei se tem rodoviário Aqui Deixa eu ver Tem rodoviário aqui em Catanduva Não tem Deixa eu botar um mapa aqui Chegando aqui Aqui vamos Só vim com essa de ver o ônibus Aí Acho que tem rodoviário sim Tô vendo aqui no mapa Ali no GPS Rodoviário sim Olha só que coisa linda Chama Chama Tem rodoviário sim Tem que entrar aqui né Tem que entrar aqui né Tá Top aqui hein Bonito Aqui o lugar Caraca Bonito hein Gostei Demais Demais Deixa eu tirar aqui Chegando aqui Vamos pra lá Apreciar esse momento lindo aqui Olha lá um bairro lá Que doideira Que legal Caraca Onde que é rodoviário aqui hein Cara Eu nunca vim aqui em Catanduva gente Ó Não pode entrar ali Caraca Que da hora Rodoviário aqui Eu nunca vim aqui cara Que top Pô Nunca vim aqui em Catanduva Que show Primeira vez Que legal Cara Que da hora Não conhecia aqui não Primeira vez aqui em Catanduva Que legal Top hein Onde que a gente vai aqui Que legal cara Que da hora Que da hora Que da hora Rodoviário Que top Deixa eu ligar o alerta aqui Cara Que top 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 demais Primeira vez aqui na rodoviária de Catanduva Botar a câmera externa Um pouco né Para o pessoal ver o ônibus Poder ver o ônibus Curtir o ônibus lindo e maravilhoso Um baita de um ônibus Lindo e maravilhoso Da catarinense Marco Polo G7 Marco Polo G7 Dd Vamos para o desembarque Então chegamos aqui na rodoviária de Catanduva Vela primeira vez Eu não conhecia essa rodoviária aqui não É a primeira vez Vamos lá então Vamos desembarcar Onde que é o nosso guichão Ai aqui é o nosso guichão Que legal Olha que bacana a rodoviária aqui Cara Que top Vamos aqui Vamos então Desembarcar o pessoal aqui Manobrar aqui o ônibus Só poder desembarcar aqui Chegando aqui Chegando aqui no rodoviária de Catanduva Box 3 Vamos desembarcar aqui no box 3 Nossa que top hein Isso é louco gente Isso é louco Chegamos Box 3 né Plataforma 3 aqui Estamos aqui na plataforma 3 Aqui em Catanduva Olha que lindo ali A rodoviária Que bacana aqui Muito lindo aí Vamos abrir a porta aqui Só vai desembarcar aí Show de bola Cheguemos Show pessoal Desembarcar É isso aí Excelente Ó Excelente Chegamos no horário Tudo certinho 51 quilômetros Bacana Show de bola Olha aí Que top E é isso aí pessoal Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu gostei Deixa seu comentário Que ele é muito importante E obrigado a todos Que assistiram até aqui Valeu pessoal Tamo junto Caster in the sky Won't you take me home And get me way too far